Gente, olha o que eu achei na Shopping, não dá pra acreditar, por apenas 15 reais, 10 reais, 15 reais você compra essa torneira, olha que maravilha, olha, olha, a água não fica respingando, e você pode trocar, ó, ó, ó. Muito top, não é água, ó, a água sai com pressão e não fica esparramando, derramando água na pia toda, top, Shopping, amei essa compra, viu, ó, 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 muito 10, compre na Shopping você também, hein. Obrigado.